A globalização integrou os mercados e aumentou a velocidade de circulação dos produtos. Na prática, a competição pelos consumidores se tornou planetária e obrigou a adaptação das empresas. Uma saída foi a criação dos APLs, os arranjos produtivos locais. São aglomerações de empresas localizadas em um território que mantém com uma especialização produtiva e que mantém uma articulação e um vínculo de cooperação, aprendizagem, inovação entre as empresas e instituições públicas e privadas. São 677 arranjos produtivos locais no Brasil. Empregam 3 milhões de trabalhadores e envolvem 59 setores produtivos, somando 292 mil empresas. As áreas aeroespacial e de tecnologia da informação estão entre as mais representativas entre os APLs brasileiros. Marcelo Nunes é gestor de dois deles em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ambos se capacitaram para enfrentar o mercado global. Ele fala do processo de internacionalização do setor aeroespacial. A Embraer tem um papel como empresa âncora do arranjo produtivo muito forte porque a capacitação, a exigência na certificação das empresas sempre foi muito grande. Isso favoreceu que as empresas ganhassem musculatura e conseguissem alcançar outros mercados. O Brasil tem uma política de incentivo aos APLs com 33 instituições públicas e privadas e 27 núcleos estaduais. Além do apoio financeiro, as ações envolvem uma conferência nacional sobre o tema, realizada a cada dois anos. A oitava Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais tem como tema o aumento da competitividade das empresas brasileiras, tanto no mercado interno quanto no exterior. São três dias de discussões que devem envolver cerca de mil especialistas. São acadêmicos, gestores de arranjos produtivos, agentes financeiros e representantes da sociedade civil e do governo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços participou da abertura do encontro e falou do apoio do governo aos arranjos produtivos locais. Nós concluiremos um programa do ministério até o final deste ano, que lançamos no ano passado, chamado Brasil Mais Produtivo. Ele até o final deste ano atenderá 3 mil empresas que estão instaladas preferencialmente em arranjos produtivos locais e houve um investimento nesse projeto de 50 milhões de reais. E aí